O governo do Japão apoia a ambulância e rouba a missão lepra no ConstruiCentro, apoia o afeto ao cancro. O governo do Japão tem compromisso de continuar o apoio do setor saúdico. O governo do Japão tem um contrato com a Agencia das Nações Unidas, a U.N.F.P.A. e a NG.O.I. do Japão, para o apoio, equipamento e facilidade para questões de maternidade. O governo do Japão tem um contrato com a NG.O.I. do Japão para o apoio do setor saúdico, para o apoio do setor saúdico, para o apoio do setor saúdico. Esse é o nosso foco. O governo do Japão tem um contrato com a missão lepra para o paciente, a Tuzida Limanulú, para o tratamento também o apoio à ambulância, para o utilizamento de transporte ao paciente para a mãe. E a Biban, ministra saúdica, ele dos reis Amaral, agradece que o governo do Japão tem um compromisso para o apoio do setor saúdico. Além de ter dados, se você sentar o cancro, você se tiver um rio, que você se sentir, também se sentir um rio, que você se sentir, também se sentir, um paciente de atos, um rio, que você se sentir. Se você se sentir, mas você se sentir, não se sentir, mas se sentir, mas se sentir, mais se sentir. Santina de Jesus, Marito da Costa, Xemê.